E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo ao nosso canal aqui Marcelotec. E lembrando, se você ainda não for inscrito, já se inscreve. Para isso, basta você clicar nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo escrito inscrever-se e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que estão acontecendo aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje é rapidinho, é só para falar de uma novidade de um dispositivo que o meu canal sempre se destacou aqui por trazer ele, trazer aplicativos que dá para usar nele, que é o Chromecast. O Chromecast vai ser lançado agora, eu acredito que ainda é esse ano, vai ser lançada uma nova versão do Chromecast onde ele vai ter conexão via Bluetooth ou Bluetooth, não sei como é que você fala aí ou pronuncia. Então vai ter essa conexão, o que nos leva a acreditar que com certeza esse dispositivo agora vai ter, digamos, vai ter suporte para conexões com controles, joystick, com teclados, com mouses, tudo via conexão Bluetooth. O que melhora e muito a interação entre o usuário e o dispositivo, né? Bem, então é isso aí, a gente já tem a notícia confirmada, beleza? Então eu acredito que isso vai melhorar bastante para a gente que usa ele. E também, pessoal, ah, mudando um pouco, mudando e não mudando de assunto, eu estou pensando em fazer aqui um outro vídeo mostrando o comparativo qual que seria melhor, uma TV Box ou um Chromecast. Claro que a TV Box vai ser na faixa de preço do Chromecast, né? Eu acho que seria justo isso. Então, a TV Box que eu escolhi foi a MXQ, tá? MXQ HD. Ela breve vai estar chegando aí, eu já fiz o pedido dela, então quando ela chegar eu vou estar fazendo um comparativo qual que é o melhor, né? Então, galera, é isso aí, é só uma notícia rápida para falar sobre isso. E se você gostou aqui do nosso canal, quer receber aí as novidades dos vídeos que a gente está postando aqui, é só você se inscrever e ativar as notificações. E é claro, se possível, me seguir nas outras redes sociais, no meu Facebook ou no meu Instagram, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus. Fui! 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 Fui!